Música O aeroporto Lauro Carneiro de Loyola, em Joinville, deve ter recorde de passageiros em 2015. Até o fim de outubro, mais de 430 mil pessoas já tinham embarcado ou desembarcado aqui. O número é quase o total acumulado nos 12 meses do ano passado. A ampliação na sala de embarque e mudança na classificação da pista, que passou a comportar aeronaves maiores, são algumas das explicações para o aumento na procura. Mas os usuários acreditam que o aeroporto ainda tem potencial para crescer. Precisa ampliar mais investimento para aviões mais grandes e tal, que há muito problema com isso aí. E na parte eletrônica também é preciso investir para aterrizar com neblina, com chuva forte, ou é noite. Um grande entrave tecnológico foi resolvido no ano passado, com a instalação do ILS, um aparelho que facilita as manobras aéreas em dias de tempo fechado. Mas só ele não garante a segurança total para as aeronaves. Em uma das cidades onde mais chove no país, a chuva também é motivo de preocupação aqui no aeroporto. Em outubro deste ano, a Infraero chegou a orientar as companhias aéreas que operam por aqui a cancelarem ou alterarem os locais de pouso. Porque em dias assim, a pista pode ficar escorregadia. Hoje as manobras estão liberadas, mas por precaução, algumas companhias ainda mudam o roteiro. Um transtorno para quem utiliza o serviço. Segundo a Infraero, está prevista para o ano que vem uma obra que deve resolver o problema. Um processo de raspagem vai deixar a pista mais áspera. Já a ampliação do local não tem previsão para sair do papel. As desapropriações aumentam a burocracia. Para quem utiliza o aeroporto com frequência, alguns detalhes bem mais acessíveis podem deixar uma boa impressão aos viajantes. Gostaria de deixar uma sugestão referente ao caso do sinal de Wi-Fi. Hoje mesmo a gente precisava acessar alguns e-mails, até entrar, contactar alguns clientes, resolver alguma coisa do trabalho, mas não tem sinal de Wi-Fi. A ASSIGI, Associação Comercial e Industrial de Joinville, acompanha de perto os desdobramentos de obras e melhorias no terminal. Segundo a entidade, para cada três passagens aéreas vendidas em Joinville, apenas um tem embarque no aeroporto local. A negociação agora é para que as companhias baixem as tarifas, de forma que os preços fiquem equilibrados com os dos aeroportos mais próximos. A ideia nossa, o desejo nosso é que todos possam embarcar em Joinville com um custo compatível com os outros aeroportos. E uma outra demanda pela qual nós estamos brigando é pelo número de voos também. Então nós queremos mais frequência e menos tarifa. Então nós estamos brigando com as fotografas que o Brasil começamos aqui para a teoria. E aí É o que? Água E aí Água